Aqui na Crushing Coastline, Tiger Shark trouxe os Monster Trucks para a praia para se enfrentarem pela chance de ver alguns dos lendários tubarões gigantes e levar pra casa a Taça dos Campeões. Mas antes deles poderem ver uma barbatana de tubarão, eles vão precisar sobreviver ao litoral. Essa praia é tudo menos relaxante, cheia de areia, navios naufragados e várias batidas sérias à beira-mar. Este é o Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões. A Crushing Coastline, onde pneus enfrentam ondas, mas vamos ouvir sobre ela direto da boca do Tiger Shark. Espera, Tiger Shark? É meu irmão mais velho. Oi, mano! Oi, maninho! Bem-vindos ao Crushing Coastline. Estão prontos pra uma corrida no litoral? Sem estresse. Conheço essa praia com a palma do meu paralamas. É claro que não vai ser um passeio na praia. Mas para aqueles que conseguirem atravessar o litoral brutal, tem uma surpresa guardada no aquário abandonado. O tanque de tubarões onde ficam os míticos, lendários e misteriosos tubarões gigantes. Quê? Os tubarões gigantes estão aqui? Você disse que era só um mito. Eu preciso ver eles. Primeiro você precisa descer a Crushing Coastline e vir até mim. E não tenho certeza se seus amigos ou você têm o que é preciso para não acabarem esmagados. Vamos mostrar pra você, mano. Essa praia vai ser facinha. Vamos! Vamos correr pra ver aqueles tubarões. O primeiro a chegar é um super predador. O resto é comida de tubarão. Race Ace contra Mega Rex! Sai da frente, Race Ace. Quero ficar dente a dente com aqueles tubarões. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! O caminhão começa a descer pela rampa. Mega Rex colado nas suas rodas. Eles batem na rampa. O figurão acaba sendo desclassificado na árvore. Que vergonha. Vamos ver de novo. Enquanto o Mega Rex come areia, mas passa voando. Esmagar e rugir! E é um monstro selvagem que suja as mãos pra levar a vitória. Peraí, isso ainda não acabou. Ah, colher! Ah, tá, acabou. Alguém me ajuda aqui? Esmagar e rugir! Mega Rex consegue atravessar pra ver os tubarões. Bigfoot contra Gangster! Os dois caminhões se preparam pra descer a Wrecking Raceway pelo meio da Coastline. Vamos lá, Bigfoot. Vamos nos sujar. Não se pode apressar a grandeza. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! Bigfoot é o primeiro a passar pela árvore. Mas ele aciona a saída. E Bigfoot cai pela lateral. Gangster vence, liberando o troféu da Wrecking Raceway. Bem, isso não é bom. Uau! Parece que finalmente pegaram o esquivo Bigfoot. A Lenda Viva acabou ganhando só uma rede nessa corrida. Gangster ultrapassa a Lenda Viva e avança. Só pode ser brincadeira. O Gangster venceu? Você se sujou. Tiger Shark contra a Demo Derby. Tiger Shark está se sentindo à vontade no litoral e em casa no seu habitat natural. Tenho que mostrar pro meu irmão quem é o verdadeiro Tiger Shark. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! Tiger Shark passa pela rampa e voa pelos ares. Tiger Shark atravessa o navio naufragado e continua. Demo o frenesi! Demo Derby bate na rampa e perde o controle. Uau! O que é aquilo? Algum tipo de criatura marinha usa seu tentáculo para atingir a Demo Derby. Ela esmaga conchas na praia. Medonho! Tiger Shark vence cruzando a linha de chegada. Demo o frenesi! E Demo Derby vira comida de monstro. É, você viu isso, mano? Ninguém pula que nem eu. Tubarões, aí vou eu. Você mandou bem, maninho. Tiger Shark tira vantagem do seu habitat natural pra chegar aos tubarões. Bone Shaker contra Five Alarm. Bone Shaker e Five Alarm estão prontos pra agitar o mar de Wrecking Raceway pra descobrir quem vai conhecer os grandes tubarões. Eles gostam de ser um passeio de barco relaxante pela praia. Preciso focar se eu quiser atravessar isso. Três, dois, um, arrasa em Votwills. Lá vão eles. Bone Shaker assume a liderança. Vocês viram isso? Os dois caminhões passaram pela saída que pegou a lenda viva Bigfoot. Toma ajudinha aqui. Vamos ter que tirar uma foto pra ver quem venceu. E Bone Shaker destrói e esmaga até a linha de chegada. Enquanto a vice-campeã faz a arma lançada pelo ar. Ela mergulha em dentes de tubarão. Mas não foi a única a ser lançada. Quem é esse bonitão aí? Eu fico muito bem, câmera lenta. Se me permite dizer. Bone Shaker é o quarto e último caminhão a chegar ao tanque de tubarões. Destruir e esmagar. A Crush in Co-Sline esmagou boa parte dos Monsters Thugs. Raceway se está preso. Bigfoot foi capturado e a Demo Derby naufragou. Mas o resto dos Hot Wheels Monster Trucks esmagaram, bateram e aceleraram pra chegar mais perto do aquário abandonado e do lendário tanque de tubarões. E de uma chance de ganhar a Taça dos Campeões. Assistam ao próximo episódio quando esses caminhões ficarão para Lamas a Barbatana com os grandes tubarões brancos. Até lá. Esse é o Grandes Desafios Pista de Testes. Caminho para a Copa dos Campeões. 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 Caminho para a Copa dos Campeões.